E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e no vídeo de hoje, depois de tanto tempo, vai rolar um react aqui no canal. Eu sei que eu tinha falado pra vocês que nesse ano de 2018, quase nunca ia acontecer um react, mas cara, saiu o trailer final de Deadpool 2. E depois de Guerra Infinita, Deadpool 2 é o filme que eu mais tô esperando esse ano, então nada mais justo do que eu fazer um react de um trailer do Deadpool, que eu nunca fiz aqui no canal por sinal, né. Então é nesse embalo de zoeira, né, porque tá chegando Guerra Infinita, semana que vem, pá, vai ser uma parada mais séria, personagens morrendo, coisas bizarras acontecendo no planeta Terra e também no espaço. Agora a gente tem aí Deadpool flertando aí com viagem no tempo, com Cable, com Domino e vamos ver o que esse trailer nos traz, cara, porque eu realmente tô muito ansioso e eu quero logo que passe Guerra Infinita pra eu poder assistir Deadpool também, cara, que são os dois assim que eu tô na vibe. Então agora vamos usar o trailer aqui e vamos ver o que esse cara vai trazer pra gente. Parada vai tá um pouco maior, né, na neve, olha só. O Cable vai ter muita cena de ação foda, viu. O que que esse cara, véi, o que esse cara tá fazendo aí? É o novo Dolpinder? Mano, esse moleque ali é muito foda, procurem assistir filmes dele. Põe a foda, cara. Ai, ai, ai. Uou. Mano. Caralho, velho. É porque você não conhece a sorte dela. Cara, a Domino vai ser muito foda também nesse filme. Colosso só se fode, toda vez alguém lança ele longe, né. A gente sabe que o Cable vai mudar de opinião sobre isso até o final do filme, né. Não, não acredito. Caralho, com direito a piada pra descer. Sempre tem essa cena dele esfregando algumas partes em alguém, né. Caralho. Ai, meu pai. Olha o cara aí. Tá explicado agora porque tinha um cara dentro do avião. Caralho, véi. Sérião. Esse filme vai ser muito zoado. Se a gente acha que o primeiro foi zoado, eu acho que esse vai ser ainda mais. E sem contar a parte da comédia, eu acho que vai ter uma parte de ação muito mais dinâmica rolando no filme. Até porque é o diretor que veio ali de John Wick, o cara era dublê e tal. Então o cara tem todo um retrospecto aí em fazer cenas de ação. E a gente já viu em John Wick que o cara sabe muito bem fazer isso. E, mano, vai ser sensacional essa sequência de ação na Domino, do Deadpool, do Cable e por aí vai. Aquele molequinho é muito foda. Aquele moleque é muito engraçado. Procurei assistir um filme dele lá do Taika Waititi como diretor. É um filme que também vale muito a pena vocês assistirem. Então eu tô realmente muito esperançoso que Deadpool vai ser tão engraçado ou talvez até mais que seu primeiro filme. Vai ser uma ameaça muito maior. E eu acredito que além do Cable tá vindo do futuro e tudo mais, vai ter sim ali uma figura de um outro vilão que vai dar trabalho pra eles. E que em algum momento do filme eles vão se juntar. Que eles vão ficar todos de um lado só e lutar em prol da mesma coisa que é o bem da terra, o bem da humanidade, blá 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 blá. Que a gente já conhece de todos os filmes de heróis, né? E mesmo que o Deadpool seja zoado, não vai fugir disso. Eu não vou ficar aqui me alongando muito e fazer comentários do trailer. Porque, né, aquela coisa do disse-me-disse, eu acho, teorias e blá blá blá. A gente nunca realmente sabe o que vai acontecer. E o que eu posso dizer aqui com as minhas impressões dos trailers, do material que saiu sobre Deadpool 2. Eu tenho muita fé. Eu acredito muito. E o hype cada vez mais tá aumentando. E que chegue logo aí mês de maio pra gente poder assistir logo o Mercenário Tagarela novamente nos cinemas. Eu vou ficando por aqui, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se é novo por aqui. Clica no sininho pra poder ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Foi lindo aquele abraço e até a próxima sessão. Tchau! Tchau!